Pelo amor de Deus, calma, cuidado, pelo amor de Deus, esses encontrão aí, pode machucar um de vocês, eu vou ter que começar a divertir Não, normal não, mas vamos lá, bola ao chão, bola ao chão, não foi nada Pode jogar Tá louco, pô Bruno, Bruno, calma aí, estamos checando aqui, tá? Ó, analisando aqui, o zagueiro só chuta o atacante, tá bom? Ele entra na frente, ia pegar a bola Tá, não tem essa puta de bola então Só chuta o atacante, mas a decisão continua sendo tua, o que você viu daí? Ó, o que eu vi daqui foi o seguinte, o zagueiro ia atirar, ninguém mandou o atacante colocar o... Não, não é possível, professor, agressão, agressão Ei, calma, ninguém mandou o atacante colocar o corpo dele na frente, então é o seguinte, vou dar nada, lance normal pra mim aqui Bola aqui no chão pra mim, por favor, vem Joga, tô vendo Ei, calma, calma, eles vão ver lá Calma aí, Bruno, Bruno, possível checagem de penal, tá? Acho que a gente vai solicitar o VAR, pode vir, pode vir, pode vir Fala comigo, bota um lance pra mim, por favor Olha aqui na 1, olha aqui na 1, a mão tá clara, tá mão aberta Tá, aqui pega, coloca na 3, na 3, por favor Pra gente aqui foi muito mal, pode dar pênalti, tá? Mas a decisão é tua, mas pra gente tá muito pênalti, tá claro? Muito pênalti, né? Tá, deixa comigo, vou chamar a responsabilidade aqui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau